Esse é o CDJ Pioneer modelo 200, está um pouco riscadinho os detalhes, vou tocar primeiro aqui um CDR, famoso CD pirata ou coisa do tipo, eu não sei exatamente como ele funciona mas eu vou mostrar aqui na medida do possível Tempo né Master T Pitch Gente Zico Vá lá O que é o Rode? Segura né O que é o Rode? Bitch Loop né Não tem mais esse clique nesse botão aqui mas ele funciona Não tem mais o clique mas ele funciona Tá vendo o cliquezinho O que é o Rode? O que é o Rode? Avançando O que é o Rode? 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 O Rode? O que é o Rode? Eu tenho aula de novo aqui, mas deixa eu ver. Eu tenho aula aqui. Eu tenho aula aqui. Eu tenho aula aqui. Eu tenho aula aqui. Eu tenho aula aqui.